Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus e no vídeo de hoje mais um vídeo aqui da minha conta principal né Vídeo em que a gente vai trazer um novo atacante pra nossa equipe, infelizmente Cristiano Ronaldo vai terminar de cumprir a meta dele na nossa equipe e vai embora Por que turma? Porque a gente tem objetivos né meus amigos e por isso eu peço a vocês que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações Nos próximos dias aí meus manos vai ter uma maratona muito bacana aqui de vídeos, vai ter vídeo do Maradona, vídeo do Buffon entre outros vídeos E arrisca você a dizer quem é o atacante que vai entrar aqui na equipe? Se você ainda não tiver visto essa parte, deixa aí nos comentários E também meus manos, deixa nos comentários se você gostaria de receber um salve aqui do canal No vídeo de hoje a gente manda um salve aí pro Igor FF, pro Gara DST Free Firo, pro Marquinhos, pro Lucas da Silva Cândido, pra Graciele Braz da Cruz, pro GF.22, pro Nadilton Júnior, pra Lani Vieira, pro Arthur C. Silva Pro Sr. TS Zim FF, pro P Games e também pra Liga Mestres Mobile BR Outros recadinhos importantes aí de sempre né turma, é pra você usar o timer né, pra você ir direto pra parte que você deseja E pra você me seguir no Twitter, para informações complementares e pra trocar aquela ideia Amigos, e sim, a primeira coisa que a gente vai fazer como objetivo do Cristiano Ronaldo meus manos É pegar a divisão de mestres aí né, pra quem não sabe eu fiquei aí um tempo sem jogar aí Principalmente divisão de rivais meus manos, porque é aquela coisa né, tem que trabalhar Todos os dias aí tem algumas ocupações e acaba que a gente não consegue jogar jogos na sequência E inclusive eu fiquei até um dia sem vídeo aí, não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo Pra poder pegar mestres né, subir ali no placar de líderes e pegar 1 milhão e 300 mil classificações A partida vai começar aí e o Cristiano Ronaldo vai ter a despedida de gala dele Deixando pelo menos essa marca na nossa equipe E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E são cartinhas aí que infelizmente ainda estão um pouco abaixo, né? O Budimir ali é uma carta recente, mas não entrega tanto igual eu imaginei. E o Dembélé é uma carta 101, mas apesar disso é uma carta 101 de um outro período do jogo. Logo, ela é um pouco mais fraca. Vamos comprar o nosso Benzema aqui que tá custando cerca de 57 milhões de moedas. Caso a gente também não se adapte, a gente vende e vê o que a gente faz. Vamos lá colocar ele no nosso time pra ver como ele vai ficar. A primeira coisa que a gente vai fazer, meus manos, é upar o impulso dele que é de finalização. Ao contrário do Cristiano Ronaldo, que era de drible. Logo em seguida, vamos fazer uma transferência de Clés do Cristiano Ronaldo pra essa carta, que vai ser bem salgada, né? 5.580 milhões de moedas. E por último, rapaziada, vamos dar 3 gerais nele aqui, botar ele no G103, pra ele ficar mais ou menos ali no nível que o Cristiano Ronaldo tava. Objetivo de transição concluído, meus manos. Chegamos a um time full La Liga Santander. Pode ser, manos, que o nosso Benzema não seja um Cristiano Ronaldo. Mas ficou uma carta bem legal e chegamos ao objetivo, né? Que era montar o nosso time da La Liga Santander. Ele ficou ali com 128 de aceleração, barra 106 de pique, 140 de finalização, força do chute boa, posicionamento bom, controle de bola bem bacana também, agilidade curva ok e cabeceio acima da média dos demais jogadores. É uma cartinha aí de 1,85m, dedicação média ao ataque e 5 pontos de perna ruim. E é isso, turma. Eu não vou fazer mais uma partida aqui pro vídeo não ficar tão grande. Nos próximos dias vão estar chegando mais reforços nessa equipe. Deixe nos comentários se vocês já sabem quais são. Assista aos nossos vídeos anteriores, né? Falei da possibilidade da EA dar novos Icons Prime aí pros players. Tem também o vídeo aí com a estratégia pra você usar o torneio de fim de semana pra levantar uma grana bacana todas as semanas. Cerca de 4 milhões de moedas. Tem a review do Pepe. Não sei aí se saiu a review do Hacktite, mas deve sair também. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.